Sabe o que eu acho pior? Porque Rafael disse há um tempo atrás nessa mesma live que o Bahia poderia ter goleado o Criciúma. Eu não vou dizer a você, Rafael, que você está de todo errado. Porque em nenhum jogo esse ano contra o Criciúma, o Bahia foi avassalador a ponto de querer golear o Criciúma. Isso é um ponto, isso é um fato. Mas existem searas dentro do futebol e que graças a Edna e a incompetência do Criciúma, a bola ontem não puniu. Porque o primeiro minuto do segundo tempo, o Criciúma teve duas grandes chances, uma com o Alano e outra com o Bolasier, bem relatadas pelo Rafael aqui a mais cedo. E isso é algo que me deixou, e quem assistiu dentro do jogo, viu que a gente ficou meio atônito. Mas depois o Bahia tomou as rédeas da partida. Mas só que não podemos desperdiçar chances como Jean-Lucas na cara do gol, Lúcio Rodrigues na puxada de contra-ataque, Carlos Depena na perna com a bola esquerda. O próprio Cauli perdeu também um gol. Cauli perdeu um gol. E aqui, aí eu não coloco como gol perdido, Ademir, que cavou maravilhosamente o zagueiro Claudinho, o lateral direito Claudinho, tirou em cima da linha. Santi Arias perdeu também um gol. Sim, uma bola de frente que Santi Arias não sabia se cruzava ou se batia. A de Cauli, eu lembrei a de Cauli agora, foi um chutaço de Juba, milagre do goleiro do Criciúma, cabeçada de Cauli. E aí, eu vou com o Antônio Jaques, não é a dele, eu perdoo. Mas assim, a bola pune. Se o Criciúma tem um pouco mais de qualidade, a gente sairia com o resultado negativo da Fontenova ontem. Se o Criciúma tem um pouco mais de perspicácia, a gente tomava ontem uma virada, pique Cuiabá dentro da própria Fontenova. Isso é terrível, porque a gente traz pretensões do campeonato. O grande problema não são as chances perdidas. Porque, por exemplo, contra o Esporte, no primeiro jogo da temporada, chutamos 35 bolas, o goleiro do Esporte fez 27 defesas difíceis. O goleiro do Esporte estava uma noite, inspiradice. Ontem, Gustavo fez duas grandes defesas difíceis. A cabeçada de Tassiano, no primeiro tempo, o Tenshianda de Puebe, e Luciano Juba de Pedreiro, que deu uma paulada e ele fez um defesaço. Aí, a sobra é o rebote de Cauli, com o seu afro-samurai ali, com o seu cabelo que está top, meteu ali a cabeçada, mas não conseguiu lograr isso, nem fazer o gol. Mas eu concordo com o raciocínio dos meninos, e eu vou pedir até para eles abastecerem mais a respeito disso, sobre justamente o quão o Bahia perde gols, o quanto o Bahia perde oportunidades, o quanto, e assim, há dois pontos que eu quero ressaltar, o do copo meio cheio, e o do copo meio vazio. Vamos ao copo meio vazio? Falando como torcedor, o Bahia perde gol para a porra, e isso irrita qualquer torcedor. Ponto. É o copo meio vazio. Resumo de torcedor. Agora, vamos para o copo meio cheio? O Bahia deu 19 chutes a gol, 11 no gol. Ah, o Bahia não juta, o Bahia não me lisa, o Bahia só seca, o Bahia é campeão brasileiro de poça de bola. Sabe quem ganhou a poça de bola no jogo de ontem? O Criciúma. O Criciúma. 51 a 49. Trocando tantos passos quanto o Bahia. 533 a 512 da equipe catarinense. E aí, qual lado a gente vai preferir? O lado do copo meio cheio? Enfim, estamos chutando no gol? Enfim, estamos tentando? Enfim, estamos fazendo as coisas? Ou do copo meio vazio? A gente perde gol para a porra. E aí, qual o lado de vocês? Rafael, você que chora mais, começa você. Você sabe como eu sou. Que... Sempre acho que as coisas podem ser melhores no Bahia. Então, obviamente, que dessa vez, o meu lado vai ser Bahia, como sempre. Criou, criou, criou. E não sabe fazer gol. Porque é fato. Ou o Bahia não está treinando finalização. Ou os jogadores ficam nervosos, querendo decidir de qualquer jeito, do jeito que a bola chega. Eles querem chutar. Porque nada justifica. Aquele chute que Lúcio deu, vem cá, ele é destro, ele é canhoto, ou ele tem dois pés errados. Puta que pariu, velho. Ele é destro, ele é canhoto, ele é elber. Claro. Entendido. Entendedores entenderão essa data. A jogada toda certinha, a bola foi para a esquerda, estava a Demi, não sei o que estava fazendo na esquerda, mas estava, de repente, a bola foi bem para o último. Ai, meu filho, se consagra, Uruguaio. Faz esta porra deste gol. Ele consegue chutar de direita, de trivela, sei lá que porra foi. Quando eu vi a bola saindo para fora, do lado esquerdo de Gustavo, eu disse, meu, do que foi que ele fez, irmão? Que merda foi que ele fez? Então, assim, eu não sei se é ansiedade para resolver logo o lance, eu não sei se é falta de qualidade, eu não sei se é chutar de qualquer jeito, eu não sei o que é. Mas que o Bahia está pecando em finalização, está pecando. Então, se o Senna quiser fazer alguma coisa de diferente, que ele treine em finalização. Porque parece que o time não treina. Mas tem treinado, sim, viu, Rafa? Comprovadamente, o próprio Senna falou, semana passada, se não me engano, que treinaram bastante finalização, bolas paradas, também tem um problema corriqueiro, né, nessa bola cruzada na área do Bahia, que é um... Deus nos acuda. Mas, sim, segundo o próprio Senna, eles têm treinado finalização, sim. Pode seguir. Porque esse tipo de coisa, e aí, já falando do jogo de sábado, esses gols perdidos, contra o Criciúma, não é uma coisa. Contra o Flamengo, que chega uma vez e faz o gol e faz a gente perder o jogo, é outra. Então, contra o Flamengo, o Bahia tem que ser extremamente preciso. Toda vez que chegar no ataque, ou pelo menos que chegue uma vez, que chegue duas vezes no jogo todo, mas que faça os dois gols. O problema é que o Bahia chega sempre, perde 99 pra fazer um... E aí, Caio? Posso ser um pouquinho advogado do diabo aqui, não sendo advogado? É engraçado que o torcedor reclamava que o Bahia não chutava gol. Era o time que tocava, 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 chuta, pelo amor de Deus! e não acontecia. É engraçado que o o Bahia, o torcedor reclamava que o Bahia era arame liso. Cercava, 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 era 90 minutos e mais os acréscimos. É um time pragmático. Ontem mudou alguma coisa. Quando se muda algo, precisa de ajuda. ajuste. Aqui vai vir o meu recorte. O time de Senna precisa do ajuste e da finalização. Coisa que só agora está com um olhar diferente. Antes o Bahia chegava na grande área para finalizar. Hoje já finaliza com mais frequência. Precisa ajustar porque tem tem valências nesse elenco que tem qualidade do bom chute, da boa finalização, da boa chegada. mas ontem já foi uma luz no túnel. Algo está mudando e mudando para melhor. Tiveram mudanças, sim. Inclusive, estava aqui na pauta para comentar com vocês. De fato, o Bahia saiu, já foi uma evolução de ser saído daquela mecânica de jogo onde só ficava tocando a bola, parecendo o tic-tac da Espanha antigamente. Tocou da bola sem muita objetividade, taca dava agonia de ver. Eu vi isso no estádio várias vezes. E o time começou a chutar mais, de fato. Inclusive, principalmente de fora da área. Quantos gols de fora da área o Bahia fez nos últimos jogos? O gol de Everardo contra o Fortaleza de fora da área. Aquele outro gol dele que ele pegou no meio da lua ali, no centro da entrada da área, de fora também. Foram uns três, acho que uns três dos últimos cinco gols do Bahia foram de fora da área. Então, positivo ver essa mudança. Agora, como o próprio Rogério falou na coletiva de imprensa, tem que ter mais uma, tem que dar uma caprichada mais ali no fim, está precisando um pouco mais de concentração, acho que ele usou até essa palavra, concentração na hora de finalizar ali, porque ele também o que ele pode fazer é o quê? Treinar a finalização, que segundo ele eles têm feito. Mas chega em campo, o jogador está desconcentrado, está desmotivado, está, enfim, com a cabeça fora do lugar por algum motivo e peca no aspecto, o que o técnico pode fazer, né? Aí eu vou, aí eu tiro um pouco da, dou uma isenção parcial para o Rogério nesse caso daí, porque, de fato, às vezes falha ali ou no último passe ou na hora de finalizar mesmo, eu estou olhando aqui, que foram 21 finalizações do Bahia. O Criciúma foram duas, as duas que chegou o Criciúma assustou. O Bahia chegou 21 vezes com quatro grandes chances e um gol, né? Então, essa falta de efetividade perante a baliza que preocupa muito, né? Se fosse um time, como o João estava falando, se fosse um time um pouquinho mais rebluscado, que tivesse um pouco mais de qualidade ali, e, rapaz, o Bahia tinha passado por muito sufoco nesse jogo, velho. O Bahia contou muito com a inoperância do sistema ofensivo do Criciúma, que vinha desfalcado, né? De um jogo muito pegado contra o Grêmio, que saiu até com a vitória, e chegou com bastante desfalcado, assim, né? Então, não tinha nem um time que já era com limitações, estava mais limitado ainda. e, mesmo assim, trouxe perigo para o Bahia. Com um pouquinho mais de qualidade, a gente teria saído... Por muito pouco, a gente não sai, sem os três pontos. Então, isso preocupa muito pensando no jogo contra o Flamengo, que vai ser um jogo com poucas oportunidades, provavelmente. Tende a isso, pelo menos, né? O Tite, quer dizer, não é mais o Tite agora, o Felipe Luiz. Imagino que ele não deva mudar muito o esquema, pelo menos não agora, ele não tem tempo para isso. Ele tem um jogo decisivo contra o Bahia, que valendo vaga direta no G4, né? Digamos assim, a última vaga, assim, disponível para esses times como o Bahia, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo. O Botafogo, Fortaleza e Palmeiras já deram a disparada. Então, essa quarta vaga daí está em jogo muito, assim, nesse próximo confronto do Bahia contra o Flamengo. Então, o Bahia tem que, de alguma maneira, não sei, o trabalho, tem uma psicóloga, por trás. Não sei se ela tem como atuar nisso ou o próprio Rogério conversar com os jogadores, os próprios jogadores se sacudirem, né? Com um canu da vida e chega a galera, vamos lá, vamos se concentrar mais aí porque a gente não vai ter muita chance não e tal, se o quê, aproveitar as poucas chances que vai ter. Então, acho que o sucesso do Bahia vai girar muito nisso daí, João. é só um